Oi meu chapa Se inscreva no canal para dar uma força e ative as notificação Agora bora para o vídeo Você acha que o seu som é bom? A B C C I F I G Eu nunca beijei um cara Tudo bem Eu também não Eu estou desculado Eu estou desculado Eu estou desculado Ei você Você finalmente încoblou Você está tentando puxar a borde Ai você? Oi? Você tá ficando louco? Por quê? Você joga o carro em cima de mim na contra não, né, tropa? Vai encher o saco do teu pai, maluco! Dá licença que eu tenho um encontro romântico! Claro que eu queria ir pra esta festa, mas eu não consigo ler o convite! Eu também não! O remetente com certeza não faz a menor ideia das limitações físicas da vida submarina! Bom, é melhor jogar isso no fogo! Eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses E eu vou provar Rhythm is a dancer Pessoal eu criei um grupo do Telegram para vocês poderem postar seus memes E cheatpost e animes Lógico que eu também vou postar E agora que vocês sabem disso Link na descrição Agora bora para o vídeo Agora bora para o vídeo Vou colocar o vídeo Tua 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 o tropiano será Se inscreva no canal. 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 Até o próximo vídeo.